Vem dançando assim, desse jeito sagaz, desse jeito sagaz, olhando pra mim Vem dançando assim, desse jeito sagaz, desse jeito sagaz, vem que eu tô facinho Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Naquele pique, vem, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Naquele pique é pampa, ela joga numa pampa, aqui no baile de santa Senta, 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 senta Pampa, ela joga numa pampa, aqui no baile de santa Senta, 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 senta Pampa Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Ela não é Nutella, ela é do Mandela Ela quica no grau, ela é profissional Não leva, não leva A quica dá na brincadeira, é coisa séria Não leva, não leva Então vem daquele pica Pampa Ela jogando uma pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Ela jogando uma pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Vai jogando, vai jogando, vai Sentou, gostou, agora perde mais Tu viciou no pai Se emocionou, tu nunca viu igual Agora passa mal Quando ela dança o morro balança Porque ela nunca descansa Quando ela dança o morro balança Brava demais Quando ela dança o morro balança Porque ela nunca descansa Quando ela dança naquele pique É pampa, ela jogando uma pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa, ela jogando uma pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa, ela jogando uma pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa, ela joga numa pampa Aqui não pare de sampa Senta, 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 senta Pampa